Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje para mais um vídeo. Importante aqui, um tema que nós vamos abordar, eu acho que muitas outras vezes, é a destruição do dólar. O que é que está acontecendo com os Estados Unidos? Nós estamos vendo um confronto que eu já falei para vocês, de duas ideias, né? O mundo chamado multipolar, que a China e a Rússia estão falando, que é a ordem que eles querem, e estamos vendo, do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados, com aquela amigerada nova ordem, tão teorizada há tanto tempo, né? Uma nova ordem para o mundo. De fato, após a Segunda Guerra Mundial, vimos uma nova ordem para o mundo. Agora nós estamos vendo a busca incessante também por uma outra nova ordem, que é aquela que foi motivo de tantas teorias. Só que os Estados Unidos encontraram agora um grande adversário, a China, né? Junto com a Rússia, que estão sendo uma pedra no sapato. Vladimir Putin, essa semana, ele conversou lá, fez um discurso para os embaixadores, lá no Kremlin, e ele disse, dentre tantas coisas, ele disse que as relações com os Estados Unidos nunca estiveram tão abaladas, né? E cada dia mais piorando, justamente por causa de visões diferentes para esta nova ordem para o mundo. Então veja, é isso que está em jogo, né? E nós estamos vendo que o mundo está sendo dividido nesses blocos. E a China está conseguindo fazer grandes avanços. E muito justamente por culpa dos próprios Estados Unidos, com uma presidência tão fraca que está ali, e que essa fraqueza está fortalecendo outros para crescerem cada vez mais. Bom, a Arábia Saudita vai ser um player aí, vai ser um divisor de águas nisso tudo. O chamado petrodólar está com os dias contados. Aqueles que estão acordados dentro dos Estados Unidos, sabem o que é que está chegando. E é terrível para a economia dos Estados Unidos, mas também do mundo. Então vamos lá? Eu quero que você veja um vídeo inicialmente aqui. E eu vou falar aqui, eles querem até trazer o padrão ouro de volta. Vamos entender aqui, ó. Já deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Esse vídeo aqui é do Legendas Lendárias. Arroba Legendas Lendárias. Que traduziram, fizeram a legenda aqui. Preste atenção no que esses jornalistas conversam aqui, ó. A legenda vai estar no meio aqui, ó. A legenda vai estar no meio da China e a Rússia. E eles podem estar no meio da China e a Rússia. Monica, great to see you this morning. What happens if these emerging economies move away from the U.S. dollar towards the Chinese yuan? Originally it was backed up by gold, but President Nixon took us off the gold standard, so there's no hard asset backing up the dollar anymore for the last 50 years. But also it's been backed up by the strength and economic power of the United States and the fact that oil has always been traded in dollars. If that were to end, that would mean the end of the U.S. dollar. Having that status has been a real privilege, but we've abused the privilege by wholly reckless monetary and fiscal policies over many years, certainly over the last couple of years, which has really devalued the dollar. It's for Saudi Arabia to say, you know what, we're going to be open to considering other currencies to trade in oil. If that were to happen, there would be a complete implosion of the global economic system, but certainly the American economic system, and if that were to happen, you'd be looking at sky high inflation, just if you think that inflation is bad now, just wait. So, let's see, pessoal, let's see a declaration of the economist there. It's what, look, 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 and if this happens, we'll face inflation stratosféricas. It's already happening, right? It's a strong inflation there. And if you think that inflation is bad now, it says, then prepare-se, right? So, take a look and see, it's why we're seeing the dollar's view back to the dollar as a power and the dollar, as she said, it was out of the Nixon. Because the South Side is ever more close to China. The Brazil, you see here, the BRICS, the BRICS, it was also disputed in this new order. So, the BRICS, Brazil, Russia, India, China, e África do Sul que tem várias nações agora querendo entrar para o BRICS, tá certo? estão se voltando e virando as costas para os Estados Unidos, e se voltando o que? para a China, sobre a liderança da China então Rússia e China praticamente, mas principalmente a China mas Rússia e China liderando isso e levando várias nações e a China conseguiu um feito aí inédito, e conseguiu esse plano entre aspas de paz entre a Arábia Saudita e o Irã já estão voltando a cooperação voltaram os voos, emissão de passaporte, de vistos, voltaram para as duas nações, o que os Estados Unidos não conseguiu, por exemplo então voltou e o Brasil já agora anunciou que vai negociar com a China em Yuan abandonando o dólar, olha só e as nações estão fazendo isso você vê também países da África fazendo isso agora e falando abertamente, e falando ó, eu não me lembro agora qual presidente, eu não sei se foi o Ganda ou algum outro ali que falou recentemente, ou do Quênia, que falou recentemente você que tem ativos em dólar é melhor tipo assim, abrir o olho né, porque está chegando aí algo realmente grande então esses alertas estão sendo dados, o pessoal que é da área da economia vai saber explicar muito melhor isso e sabe o que eu estou dizendo aqui, você pesquisar os vídeos, as pessoas estão alertando sobre o que está chegando para a economia mundial e muito por causa realmente né dessa política externa dos Estados Unidos terrível, esse confronto todo que está acontecendo para ver quem é que vai liderar esse novo mundo entre aspas aí bom, aí você vê aqui ó, né choque de realidade nos Estados Unidos três deputados apresentam um projeto para o dólar voltar para o padrão ouro, por que esse desespero agora? justamente porque os países emergentes estão abandonando os Estados Unidos né, então eles tiraram o padrão ouro que era antigamente, a força ficou principalmente no petróleo como disse, e aí de repente a Arábia Saudita pode simplesmente anunciar muito em breve ó, vamos negociar em Yuan né, a moeda chinesa, e aí gente, imagine só né então não é de hoje que muitos estão alertando que a economia mundial está afundando e que uma grande crise está chegando né, então então ó, após a aprovação do HR 2335 é, o Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve tem 24 meses para divulgar publicamente todas as participações e transações de ouro após o que a nota de dólar do Federal Reserve seria formalmente remarcada para garantir um peso fixo de ouro ao preço do mercado né, porque eles estão vendo o petróleo ó, dando adeusinho, os países ó, dando adeusinho as notas do Federal Reserve se tornariam totalmente resgatáveis e trocáveis por ouro ao novo preço, com Tesouro dos Estados Unidos e suas reservas de ouro, apoiando os bancos do Federal Reserve como fiadores especialistas monetários observaram que um retorno ao padrão ouro reduziria substancialmente os danos econômicos causados pela inflação, pela dívida federal descontrolada e pela instabilidade do sistema monetário financeiro. E o que está acontecendo também gente, com tudo isso? Nada é por acaso, nada é à toa pessoal, o dólar digital já é uma realidade, muito em breve vai entrar em jogo e o Federal Reserve vai parar de imprimir dinheiro muito em breve, tá certo? E todas as transações serão rastreadas, então aí ficará o controle absoluto do Estado e a menor chance, por exemplo, de sonegar impostos, então vai estar tudo ali centralizado, né? Então a moeda digital já é uma grande realidade que vai entrar em jogo muito em breve. Então tudo isso, nada é por acaso. E aí, ó, especialistas monetários observaram que um retorno ao padrão ouro reduziria substancialmente os danos econômicos, né? Isso aqui é muito importante, ó. A volta do padrão ouro protegeria contra os hábitos de gastos irresponsáveis de Washington e a criação e impressão de dinheiro do nada, disse o deputado. Então o projeto, e tem toda uma matéria explicando, né? Mas tem já um projeto para fazer isso acontecer. E para a gente finalizar, ó, falência global já instalada, né? Então nós estamos vendo isso, ó, na atmosfera eufórica gerada pelo crédito fácil e pelo aumento dos preços dos ativos, alguns dos créditos fáceis se transformaram em investimentos marginais, né? Que era terras agrícolas que são produtivas apenas brevemente, deixa eu ver o suficiente, por exemplo. Empreendimentos especulativos, a maioria dos works, né? ESG verdes, de alto riscos baseado em ruído, em vez de ativos reais e genuínas e definidas, é, e definitivas fraudes como oportunidades infalíveis e legítimas, entre aspas, né? O preço que as pessoas estão dispostas a pagar por todos esses ativos sob a medida que aumenta a demanda criada pelo crédito fácil e barato. E porque o crédito continua aumentando? Os ativos que aumentam o valor criam mais garantias, que então suportam mais créditos, numa legítima roda da samsara que ele fala, né? Esse feedback auto-reforçado parece altamente virtuoso na fase de expansão. A terra de postagens, é, de pastagens comprada para colocar sobre arado dobrou de valor, então os proprietários podem tomar mais empréstimos e usar o dinheiro para expandir sua compra de mais terras e pastagem. O mesmo mecanismo funciona em todos os ativos, casas, imóveis, comerciais, ações, títulos. Quanto mais ativo quanto mais o ativo ganha valor, mais garantias ficam disponíveis para dar suporte a mais crédito. E aí vem a ilusão da segurança. Como há muitas garantias para sustentar os novos empréstimos, tanto os tomadores quanto os credores, vem a, vem a expansão lucrativa do crédito como segura. Essa segurança é ilusória, pois está apoiada numa pilha de areia instável. Avaliações de bolha impulsionadas pelo crédito fácil. Todos nós sabemos que o preço é definido pelo que alguém pagará pelo ativo em algum momento quando ele for vendido. O que chama menos atenção é o preço também. É definido por quanto alguém pode pedir emprestado para comprar o ativo. E aí vem também uma explicação disso, dessa segurança falsa, essa falsa ilusão e a implosão das economias que está chegando agora. E aí tem toda uma, entra também uma grande teorias aqui. Arábia Saudita fez sua escolha política para a Eurásia, abandonando a influência ocidental. Isso aqui vai ser o grande X da questão. O acordo foi significativo não apenas para a desescalada mútua das tensões na Ásia Ocidental, mas também para a crescente importância da Arábia Saudita no processo de integração da Eurásia, liderado pela China e pela Rússia. Ao colher a medida, ao acolher a mediação chinesa, o reino rico em petróleo se posicionou como ator independente, capaz de abrir portas para Pequim e Moscou, em uma região tradicionalmente ofuscada por uma grande potência rival, os Estados Unidos. Este movimento aumenta a importância da Arábia Saudita no cenário geopolítico e fortalece seus laços com Pequim e Moscou. Pessoal, arrisco a dizer que os Estados Unidos estão perdendo e feio. Está se autodestruindo. O povo americano, grande parte, não está nem sonhando com isso que está acontecendo. Eu vou colocar aqui um resumo para vocês, das consequências aqui, que realmente diz a verdade. Vê aqui, essa guerra aí está saindo cara para todo mundo e para os Estados Unidos também. 130 bilhões de dólares para a Ucrânia, jamais que isso foram dados. O que está acontecendo? A Rússia ainda está vencendo lá. A Rússia ganhou mais de 40 milhas quadradas. Os BRICS estão criando um mundo multipolar, o Brasil aí, inclusive o Brasil virando as costas para os Estados Unidos. Comércio da Rússia com a China subiu 20%. Até o Japão agora também comprou petróleo russo. Crise de custo de vida nos Estados Unidos, bancos americanos falindo, o dólar perdendo o status de moeda de reserva mundial. Tudo isso acontecendo. É lógico, a Rússia está sofrendo também muito lá economicamente, também está sofrendo. Só que se alinharam ali junto com a China, a China dando o suporte e resgatando. E os Estados Unidos estão meio que, vamos dizer assim, se auto implodindo. Europa, União Europeia também. Olha a França como é que está sofrendo lá também sobre questões econômicas, está piorando lá. E toda também essa, essas protestos, manifestações lá dentro da França. A União Europeia também sofrendo muito aí com tudo que está acontecendo. Fora, né, sem falar o Nord Stream. Nord Stream que foi, que explodiram e que estão impedindo uma investigação internacional para saber quem é que causou. Então tem muita coisa acontecendo, pessoal, e que vai refletir em várias áreas e também a área econômica, como eu disse aqui para vocês, e que está sendo destruída. Por isso que eu falo assim, né, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essa questão do Brasil se voltando totalmente para a China também, ainda muito por causa do BRICS e tal, e agora o alinhamento ideológico, né, Brasil virando as costas para os Estados Unidos e agora se alinhando a China, as negociações em Yuan, deixando o dólar de lado, o Brasil sendo muito disputado. Eu fiz esse vídeo e falando sobre o que está chegando e que vai ser para o mundo todo, né, essa grande crise econômica, tá, uma grande crise econômica, não vai ser fácil, vamos ver aí muitos problemas, custo de vida alta, inflação, vocês podem ver que os dados não são nenhum positivos, né, que está acontecendo no Brasil, nós estamos vendo dados aí dos Estados Unidos também, como a reportagem que acabei de mostrar para vocês, demonstrando também que a coisa não vai bem. Então, meus amigos, é, é, para trazer este novo mundo que muitos já estão desejando, esta nova ordem, é, nós estamos vendo o atual sendo destruído e com essa destruição traz o que? Infelizmente grande sofrimento em várias áreas, é isso que está acontecendo. Se você pegar grandes, as grandes empresas de tecnologia, inclusive a Google aqui, a Amazon, né, a Meta, Facebook e tantas outras empresas, quantas pessoas já demitiram? Foram milhares e milhares e milhares, porque eles sabem o que está chegando, né, muitas empresas também fechando as portas no Brasil, deixando o Brasil, tudo isso acontecendo, gente. Então, está mais do que na cara. Cabe a nós, o povão, buscarmos estarmos preparados da melhor forma possível, se é que dá. Mas deixa a sua opinião aí sobre esse vídeo, isso aqui é um resumo do resumo, tá, gente? Não sou especialista, mas busco trazer para vocês aqui um pouquinho do que está acontecendo, tá certo? Deixe aí sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Facebook, muito obrigado, estamos crescendo bastante, compartilha o vídeo aí, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.